Salmo 13 Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma? Vendo tristeza no meu coração cada dia, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, levalece contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto